Vamos voltar agora para a Medianeira? Vamos, porque está sendo inaugurado hoje o Max Atacadista. Além de significar economia para os consumidores, gera renda e emprego para o município. É isso mesmo, Vinícius Machado na tela. Exatamente, Parangolé, o mercado nem abriu ainda e já está lotado. Vou dar um espacinho aqui para vocês terem uma noção. Isso aqui é tudo de consumidor esperando para poder fazer as suas primeiras compras, viu? O estacionamento também está cheio, tá? Está todo mundo aqui se movimentando, aguardando, esperando ansiosamente para poder pagar os menores preços nos melhores produtos. E isso é muito importante para a Medianeira também. Sobre isso a gente vai falar ao vivo com o prefeito Antônio França, que está aqui com a gente. O prefeito também vai participar dessa solenidade agora. Prefeito, bom dia. Explica para nós aqui qual é a importância da chegada desse investimento aqui para a cidade de Medianeira. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Quero cumprimentar o Parangolé, a todos os telespectadores da Tarobá. Olha, é um dia de muita festa em Medianeira, muita alegria da parte de todos os munícipes. E eu diria para você, Vinícius, não só em Medianeira, como também na micro região. Até porque a expectativa é muito grande dos munícipes de outros municípios que estão aqui à volta de Medianeira. Muita gente vindo aqui para comprar, até porque é o momento em que as pessoas querem vir para conhecer essa nova loja. Uma loja moderna, ampla e que é uma marca muito forte. Como você disse, também tem municípios ao redor e eles veem Medianeira como uma referência. É importante isso para a economia local? Sem dúvida, é muito importante. Aliás, eu quero agradecer a família Mufato, agradecer o Ederson, o primeiro que teve contato conosco, para que a gente pudesse estar alinhando a vinda dessa importante loja para Medianeira. O que dá um incremento impressionante ao comércio medianeirense. Portanto, motivo de muita alegria, comemoração, a possibilidade de poder estar aqui nessa inauguração no dia de hoje. Vale destacar também que a gente tem essa questão da geração de empregos. Medianeira sofreu com a pandemia, como todos os municípios, a gente sabe que não foi fácil. E muita gente acabou saindo desempregada, perdeu emprego. E agora a gente está tendo essa geração de 350 empregos, 250 diretos, 100 indiretos. Isso traz um alívio para a população também? A loja do Mufato vem para Medianeira trazendo desenvolvimento, oportunidades e renda. Já são mais de 240 medianeirenses que estarão, a partir de hoje, trabalhando aqui nessa loja. Portanto, também uma contribuição muito grande na questão social, porque a geração de emprego realmente faz com que, principalmente num momento como esse, no pós-pandemia, a gente possa ter a condição de ter pessoas vivendo de uma forma mais digna. E, sem dúvida, além, é claro, do incremento em todo o processo local. Medianeira vem se desenvolvendo de uma forma fantástica, crescendo, atraindo investidores, trabalhadores, muita gente vindo de outras cidades, de outros estados, para Medianeira, exatamente por ter aqui em Medianeira a condição de uma vida melhor, onde encontra emprego, renda e a qualidade de vida. Muito obrigado, viu, Antônio França. E, Parangolé, a gente volta aí com vocês de casa. A gente vai acompanhar tudo aqui de perto, trazer mais informações ao longo dos nossos telejornais e também acompanhar esse pessoal que, ó, está ansioso, mal pode esperar para que a nova rede, a nova sede do gigante atacadista abra aqui na cidade. Parangolé, é contigo. Valeu, Vinícius. Alô, povo querido da cidade de Medianeira, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Parangoléon, presentaço do Grupo Mufato para vocês, né? O gigante da economia está aí, o gigante, o Max da atacadista, brindando vocês de Medianeira, Serranópolis, Santa Terezinha, Foz do Iguaçu, enfim, de toda a região, Missal, Santa Helena e assim por diante. Tá bom? Abraço para todo mundo que, evidentemente, estará se dirigindo para esse ponto de economia na cidade de Medianeira.